Música Sou Eveline Kramer Eu sou Marcos Lopes Meu nome é Maricê Blasquieves Eu sou Maylor Purper Nós somos a família Outeiro Câmara Meu nome é Marisete Garvin Meu nome é Juliane Schneider da Silva Somos da família Fanfa Meu nome é Andressa Rafaela Richter Eu sou Reginaldo Eu sou Denise Gans Eu sou Andressa Peter Nós somos do Rio Grande do Sul Estamos recebendo orientações da IMATER Através do WhatsApp Decidimos nos reinventar A gente decidiu fazer entrega domiciliar Estamos usando as redes sociais Para fazer a nossa distribuição de produtos A gente entrega domicílio, contato mínimo A gente continua trabalhando A gente não tem como parar O alimento que a minha família produz A sua família precisa consumir Para se manter bem, para se manter viva Por isso fique em casa Por nós e por vocês O alimento que a minha família A gente não tem como parar A gente precisa de um A gente precisa de um